Na BR-116, próximo ao acesso que vai para o distrito de Santo Antônio do Pontal, manifestantes se reuniram no fim da tarde. Em alguns pontos, o bloqueio aconteceu dos dois lados da rodovia, permitindo a passagem de todos com prioridade para ambulância e veículos oficiais. Já os outros veículos, no sistema de para e siga. Por causa do manifesto, pelo menos três quilômetros de congestionamento se formaram na pista. A manifestação também é pacífica.